Redenção Jorrou daquela cruz Salvação Enfim nos alcançou O perdão em Teus olhos encontrei Me salvou Me resgatou Justificou Não poupou Seu próprio Filho Entregou Por amor Para tirar Condenação Que pesava Sobre Mim Oh 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 Só Tu és Refúgio Só Tu és Bondade Só Tu és Verdade Senhor Só Tu és Minha paz Só Tu és Esperança Esperança Só Tu és Graça E amor Efésios Efésios capítulo 1 Versículo de 7 a 8 Nesse Nesse Filho Pelo Seu Sangue Temos a Redenção A remissão dos pecados Segundo as riquezas da Sua Graça Que derramou profusamente sobre nós Que derramou profusamente sobre nós Em torrentes de sabedoria E de prudência Pegue os teus braços Jesus Me resgatou Jesus Me salvou Me salvou Tua luz Brilhou Treva dissipou Treva dissipou O caminho Abril Nos ressuscitou Nos ressuscitou Jesus Me resgatou Me resgatou Jesus Jesus Me salvou Jesus Me salvou Jesus Me salvou O caminho O caminho O caminho Abril Nos ressuscitou 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 Glória a ti, Jesus Glória a ti, Jesus